Meninas, tudo bom? Bom, gente, hoje nós vamos fazer um macacãozinho de moletim, tá? Eu vou mostrar pra vocês, essa aqui é a modelagem minha, que tá saindo agora no finalzinho de setembro, início de outubro, tá? Então, a modelagem nossa, ela vai sair praticamente tudo acompanhando, tá? Nós vamos fazer o macacão, tá? Esse macacão aqui, ele já tem essa pontinha aqui, ó, pra você virar, dobrar, como se fosse uma calcinha comprida, né? Ah, eu quero dobrar pra me fazer barrinha, Rose, faço o berloque e dobra, vai dar certinho, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, nós temos aqui, ó, eu já cortei o macacão, PP, tá? Aqui é a parte da frente pra fêmea, tá? Fêmea. Então, eu tenho com botão pra fêmea e o sem botão pra fêmea, tá? Aqui tem duas partes pra fêmea, sem botão e com botão. Tenho a golinha pras menininhas, que é a golinha redondinha, tá? A manguinha, também o mesmo estilo da calcinha aqui, ó, tá? E nós temos também o cabuzinho, que vai servir pra macho e fêmea, tá? Temos a golinha pros machinhos e temos a parte dos machinhos, com botão pra macho, sem botão pra macho. Então, você vai ter duas vezes o molde pra machinho, com botão, sem botão. Pra fêmea, com botão, sem botão. As golinhas, né? Ele vem junto aqui, ó, com o capuzinho, tá? Eu vou tirar aqui, isso aqui já foi cortado, tá? Então, ela vem dessa maneira. Então, o caso do macacão, o macacão vai ser vendido à parte também, tá? Individual, a partir de outubro, tá? Essa modelagem, ela vai sair somente em outubro, tá? A partir do dia 1º de outubro, ela tá disponível. Essa modelagem nova nossa, certo? Então, vai sair do PP, 1, 2, 3, 5, 7 e, acho que é o 8, eu não sei se é o 8 ou se é o 9. Não, é o 8 mesmo, é o 8 pequeno, tá? Porte pequeno. O 8 maior, geralmente, ele é com 57 centímetros. O 8 menor, ele é com 53 centímetros, tá bom? Então, essa modelagem é padrão, é porte pequeno, certo? Então, daqui, nós vamos explicar pra vocês como que eu vou fazer o macacãozinho de moletom, tá? Usando o punho, eu vou estar usando o punho, meninas. Eu não vou usar o elástico, tá? Eu vou usar o punho. Uma aluna, outro dia, me perguntou se poderia fazer com punho. Rosa, eu posso fazer com punho? Pode, desde que você faça um bom, um excelente acabamento, sim. Então, esse aqui é a modelagem nova. Então, vai sair o macacão, nós vamos ter a camisa, tá? Camisa manga longa, manga curta, os dois tipos de gola, tá bom? Ela é um pouco maior, agora ela não é muito curta, ela é maior. Ela vai sair também do mesmo jeitinho que vai sair das fêmeas, tá? Macho com botão, macho sem botão. Aqui, tá? Ó, que fêmea. A fêmea é mais longa, tá? O macho é mais curto, ó, pra você ver aqui, ó. Se você colocar aqui em cima, aqui, ó. Ele é menor, tá? Vocês têm a marcação. Então, esse aqui, ele não tá saindo com marcação alguma, sim. Ele já vem as partes que você necessita usar, certo? E a parte do botãozinho. Aí, vem a marcação certinha, que é onde você vai dobrar. E você não vai ter o perigo de se perder, tá? É a manga, as golinhas e o capuz, certo? Então, vai sair assim, pra vocês estarem fazendo. Vocês não querem usar punha. Ah, Rose, mas eu quero usar punha. Aí, você faz ele retinho aqui, tá? Então, vai depender de você, se você quer ele retinho ou não. Se você quiser ele retinho, é só você deixar ele retinho, tá? No caso, as meninas, quando forem riscar, elas vão riscar normal, tá? Ela vai riscar assim, mas eu vou deixar ele assim, tá? Pra vocês também quiserem riscar. E aí, eu quero com punho, então, tá? Lembrando que pra fazer com punhinho fechado, é um tip-top. Punho aberto, ele é um pijaminha. Ou fazer a barrinha, tipo pijaminha, certo? Eu ainda não sei o valor ainda, tá? Do molde avulso. Então, eu só tô mostrando pra vocês. Então, nós vamos utilizar o moletom, eu já cortei, tá? Já cortei, dobrei, cortei uma vez. Depois, eu cortei duas vezes, certo? A manga dobrada, cortei duas vezes. Você corta, dobra e corta. Direito com direito e corta uma vez. Fica duas manguinhas, certo? A mesma coisa é aqui. Então, já tá marcadinho ali, ó. Tá? Os piquezinhos aqui, eu já dei o piquezinho aqui. Onde ele fica dobradinho, certo? Então, nós vamos tá utilizando o punho, tá? Esse punho aqui. E esse aqui é um moletom flanelado. Ó, moletom flanelado. Muito bom, tá? Ele é um flaneladinho. Ele é aquele desenho. Pena que ele é branco, né? Eu não consegui achar uma cor. Uma cor, assim, rosa ou azulzinho. Eu achei só branco com estampa. Ficou bonito. Vai ficar bonito, certo? Esse aqui eu vou fazer pra engelir. Eu já fiz um pra enche. Com o punhinho ficou perfeito, tá? Então, nós vamos lá aprender a fazer essa arte aqui. Bora lá? Bom, meninas. Deixa eu pegar aqui. Eu já passei. Isso aqui é a manguinha, tá? Deixa eu colocar ela de novo no lugar aqui. Tá bem na hora. Então, vamos lá. Eu peguei a frente já, overloquei, tá? Overloquei aqui, tá? Overlocadinho, tá? Deixa eu ver onde é que tá o piquezinho do outro. Que eu fiz em um e o outro não saiu marcado. Nós vamos deixar marcadinho certinho, né? Vamos juntar os dois aqui novamente, tá? Pra gente ver onde é que tá a marcação. Não saiu marcado e o outro não. Então, vamos lá, tá? Ó. Deixa certinho e dá uma marcaçãozinha aqui, ó. Tá? Pra você saber certinho aonde foi feita a marcação. Certo? Pronto. Feito isso, overlocou as duas partes, tá? Vai dobrar isso aqui assim, ó, dessa maneira. Tá? Ó, o piquezinho tá ali. Então, você vai dobrar aqui. Já vai pegar a alfinetinha e já vai alfinetar e deixar certinho, tá? Vai fazer isso nas duas partes. Pronto. Alfinetado certinho, tá? Vamos pegar a nossa frente e costa. Deixa essa parte pra lá. Então, você vai pegar o seu lado direito, tá? Olha bem assim, tá? Então, você vai pegar essa parte aqui, direito com direito. Posicionar aqui, tá? E alfineta. Tá, meninas? Primeiro nós vamos costurar, depois vamos overlocar e vamos pespontar, tá? Ó. Vamos colocar aqui. Certo? Vamos fechar as perminhas também. Já vai, já faz tudo. Tá? Porque nós vamos passar no overlock e, ó. Aqui, ó. Olha só. Certo? Deixa o alfinete aqui. Aliás, alfinete. Eu tenho que achar minha caixinha de alfinete. Eu não sei onde que eu coloquei. Então, aqui, ó. Tá? Só deixa aqui certinho. Tá bom. Tá bom. Um frio, de repente, isso esquenta, né? Então, vamos deixar aqui. Então, nós vamos costurar um pezinho de máquina, ó. Vamos costurar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Quando chegar aqui, você faz isso, tá? Dos dois lados. Vamos fazer o outro aqui também. Ó, junta ali, ó. Juntou. Tá? Coloca certinho. Pra dobrar aqui. Pronto. Aqui. Então, você vem e já faz o seguinte. Já vai, ó. Levanta o pezinho da máquina. Um pezinho de máquina, meninas, ó. Um pezinho de máquina. Porque depois nós vamos no overlock, nós vamos fazer o quê? Nós vamos overlockar. O que é overlockar? Overlockar é você fazer um bom acabamento. Não é comer o tecido, é tirar as pontinhas, as rebarbinhas, né? Que fica. Às vezes, a gente vai lá e corta mesmo. Você acaba com a maqui. Com o cortezinho da sua lâmina, né? Então, ó. Faz isso aqui, ó. Dá um retrocesso. Certo? Ficando assim. Então, nós vamos fazer isso nas duas perninhas, no ombrinho. Tá? E depois nós vamos... É... No overlock, lá vamos overlockar. Então, vamos aqui. Deixa eu tirar... Essa alfinetinha aqui. Pra me arrumar certinho aqui. Tá? Fazemos a mesma coisa nas duas perninhas, ok? Pronto, meninas. Olha, costuradinho, tá? Um pezinho de máquina. Dos dois lados. Tá? Ó. Costuramos. A frente com as costas. E fizemos a parte da perninha também, tá? Então, nós vamos agora no overlock. Nós vamos overlockar. Quando chega aqui, você já vira e já overlocka, tá? Fica mais fácil. Se você já quiser já overlockar a barrinha, você já pode overlockar também a barrinha, certo? E já fazer a barrinha. Deixar pronta a barrinha. Não tem problema, certo? Agora, antes de eu passar, eu vou montar a golinha. Então, nós temos a golinha cortada, né? Ó. Cortamos duas vezes a golinha, tá? Então, vai colocar direito com direito, tá? Não precisa colocar aquele tecido, aquele material pra deixar durinho, porque isso aqui é um pijaminha mais pro cachorrinho dormir, descansar, né? Então, não tem essa necessidade de deixar uma coisa mais firminha, né? Então, nós vamos colocar aqui assim, ó. Tá? E vamos passar em volta todinho até o outro lado, certo? Ok? Pronto. Costuramos, tá? Vamos desvirar nessa partezinha que tem as voltinhas, você dá um piquezinho pra poder, na hora, não ficar aquelas viradinhas, né? Ou então, você corta curtinho. Pode pegar a tesoura e cortar bem rente mesmo, né? Não deixando abertura, certo? Depois nós vamos despontar a golinha também, certo? Essa golinha é pras menininhas, tá? Eu vou ajeitar lá e depois eu volto mostrando pra vocês. Antes disso, nós vamos primeiro passar no overlock e já volto. Meninas, olha, eu já despontei a golinha, tá? Ó. Eu vou dar até um piquezinho aqui na ponta aqui, ó. Certinho aqui no meninho aqui, pra mim, depois eu descobri o meio, tá? Eu já aproveitei e dei uma costuradinha aqui pra não soltar, tá? Certo? Ficando assim. Então, vamos reservar ali. Agora, eu já overlockei, tá? Ó, tá overlockadinho. Essa parte aqui, tá? Eu overlockei ela assim, tá? Então, ela vai virar pra trás aqui e nós vamos despontar aqui, ó, tá? Toda vez que você for usar um tecido, você for fazer uma costura, você já faz um pêsseponto bonito. Deixa eu ver minha máquina aqui, vou colocar no quatro. Tá? Pode deixar no três e meio, no quatro. Eu vou deixar no quatro, eu prefiro que fique no quatro. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui pra não atrapalhar. Tá? Ó, aqui não precisa nem dar um retrocesso, nada, tá? Tá vendo? A câmera aqui já faz isso, certo? Ficando assim, ó. E por dentro, olha pra você ver como que ele vai ficando, tá? O acabamento também fica um acabamento excelente, né? Então, é dessa forma que é feito o meu trabalho. O meu trabalho é feito assim. E assim que eu pretendo ensinar pra vocês, certo? Deixa eu ver se não saiu. Aqui, vamos de novo. Tá? Você dá um retrocessozinho de leve aqui e vem novamente, ó. Tá? Fazendo isso. E vai fazer isso também na barrinha da calça, tá? Eu nem vou dar um retrocessozinho aqui. Tá vendo? Ficando assim. Ajeita. Tá? Olha por dentro como é que fica. Não fica aquela coisa saliente, né? Agora, nós vamos fazer assim, ó. Aqui também, tá? Então, lembrando, olha, meu pontinho tá aqui. Então, ele vai ficar viradinho pra lá, tá? Então, nós vamos despontar aqui também. Vamos aqui, vamos fazer a mesma coisa, tá? Ó, baixo o pezinho ali, dá um retrocessozinho aqui. Então, vamos continuar aqui, virando aqui, ó. Certo? Na perninha. Isso aqui é na perninha, ó, tá? Ajeita certinho, cuidado pra não costurar onde não é pra costurar, tá? Ó, ajeita aqui, não estamos despontando as perninhas. Tá? Aqui. Quando chegar aqui embaixo, lembra que a gente tem uma aberturinha que nós deixamos ele com... Deixa eu levantar aqui, tá? Aí, você vem, ó. Certo? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Costuradinho certinho, tá? Aqui também ele vem. Depois, nós vamos passar o overlock aqui pra gente poder fazer aquela barrinha, tá? Pronto, meninas, olha. Passei lá agora no overlock, eu já fiz uma barrinha, eu vou mostrar como é que eu faço a outra, tá? Então, tá aqui. Aí, eu já fiz a outra barrinha, vocês podem ver que ela não fica retorcido, nada, certo? Então, vamos lá. Aqui, você dobra aqui, lembra que ela tá reganhadinha, ele é abertinho aqui, né? Então, você vai dobrar aqui, tá? Vai pegar a outra parte que você fez, pra você ter uma base mais ou menos, tá aqui, ó. Certo? Então, pronto. Tá aqui, ó. Você vem e já faz a barrinha, tá? Ó. Já faz a barrinha e já deixa pronto. Tá? Ela não vai ficar retorcida, tá? Então, eu tento passar pra vocês algumas coisas que eu sei, que eu muita coisa eu aprendi com a minha irmã, sabe? Tem muita coisa, assim, de quinhas. A minha irmã é uma costureira de mão cheia, vamos falar assim, né? Tirar o chapéu pra ela. Então, às vezes, eu tenho um pouquinho de alguma dificuldade, eu pergunto pra ela. Não, não tô perguntando, mas às vezes, se eu precisar, é pra ela que eu vou perguntar. Mesmo ela não trabalhando com moda pet, porque eu não trabalho muito em cima da moda pet. Eu trabalho em cima de roupa de gente mesmo, de humano, de criança, pra me fazer pros meus cachorrinhos, tá? Ou até mesmo pros seus, né? Então, ficando assim, ó. Tá? Tira. As linhas já fica tudo certinho, ó. Tá? Vamos cortar aqui, que aqui ficou feinho. Pronto. Certo? Agora, nós vamos colocar, fazer a colocação das mangas, tá? Então, vamos lá. Eu vejo que tem bastante meninas com muita dificuldade ainda nas mangas. Tanto as minhas meninas lá no meu grupo, como algumas meninas de fora também, que elas entram me pedindo ajuda. Então, vamos lá, meninas. Ó, a manguinha tá aqui, tá? Você cortou ela duas vezes, certo? O seu, sua pecinha tá aqui, você vai virar assim. Vira assim, tá? Então, faz assim, ó. Essa parte aqui, vira pro seu lado. Pronto. Aí, você vai pegar essa manga de cima, tá? Vem aqui, coloca aqui, ó. Tá? Pega uma alfinetinha e já alfineta. O duro é alfinete entrar, né? Aqui, tá? Ó, entrou certinho, ó. Vem aqui, tá? Você vem com a manguinha até chegar o outro lado. Deixa eu ver. Peguei aqui, coloquei ao contrário? Não, coloquei certinho. Aqui, 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 tá certo. Vem até aqui, ó. Certo? E vai depois distribuindo essa manguinha aqui, ó. Vai distribuindo até ela ficar certinha mesmo, tá? Ó, vai ficar certinha mesmo, ok? Deixa eu alfinetar e já mostro pra vocês. Pronto, meninas. Olha, alfinetadinho, tá? Deixa eu terminar essa aqui. Deixa eu pegar mais uma alfinetinha aqui e colocar aqui. Pronto. Agora, vamos pegar outra manguinha, tá? Então, nós colocamos a manguinha desse lado. Agora, vamos desse. Então, você vai virar ao contrário, tá? O macacãozinho de frente pra você vai ficar com as costas. Você vai pegar o lado das costas aqui, ó. Tá? E vai colocar aqui, ó. Certo? E vai alfinetar também. Certo? E a outra parte você coloca aqui. Tá? Que é na frente aqui. Deixa eu ver se eu acho outro alfinete. Ó, gente. Aqui. Opa. Aqui assim. Certo? Aqui ficando assim, tá? Vamos costurar. Primeiro, vamos costurar. Depois que nós costuramos, nós vamos overlocar. Overlocamos. Vamos vir aqui na máquina e vamos despontar ele ficando dessa forma lá do avesso, tá? Ó, certo? Pra você levar pro seu cliente qualidade, certo? Não é quantidade. Lembre sempre disso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui na frente primeiro, essa parte aqui, ó. Deixa eu tirar seu alfinete. Vamos costurar aqui. Então, certo? Um pezinho de máquina. Sempre um pezinho de máquina. Se vocês não vão errar em nada. Sempre dá um retrocessozinho aqui, ó. Certo? Vamos arrumando certinho aqui, ó. Com o dedinho aqui, arrumando, tirando alfinete. Cuidado com alfinete, pra você não passar sua agulha em cima do alfinete. E acontecer um acidente, né? Às vezes, pode até estragar a sua máquina. Certo? Arruma direitinho, pra não ficar torcido. Tá? E vamos até as costas. Certo? Lembrando que antes de chegar nas costas, eu vou colocar a etiquetinha. Eu tô colocando a etiquetinha das menininhas já nas costas aqui. Na parte do... Da manguinha nas costas, tá? Deixa eu arrumar aqui certinho. Vamos sair fora. Vamos pegar a etiquetinha. Nós temos a nossa etiquetinha aqui. A etiquetinha nossa logo não vai mudar. Vai ter que ter um... Uma carinha de um cachorrinho aqui no ar. Né? Então, vamos... Tá utilizando a nessa aqui mesmo. Certo? Ó. Aqui. Faz assim. Colocar certinho. A etiqueta você coloca onde você quiser, menina. Não precisa ser exclusivamente na manguinha. Eu vou colocar na manguinha e fica mais fácil pra mim também. Né? Aqui. Certo? Ficando assim. Agora, eu vou lá overlocar e vamos pespontar. Aqui pesponta ela fica mais certinha. Agora, antes disso, nós vamos costurar a outra. Que nós vamos de trás pra frente agora, né? Nós começamos de frente pra trás. Agora, nós vamos de trás pra frente. Tem algumas golinhas que, às vezes, as meninas perguntam a mim. Ai, Rosa, essa golinha, que eu não entendo. Essa golinha não é a minha modelagem. Né? É uma outra golinha que fecha na frente. Aquela golinha é outro tipo de modelagem, tá, meninas? Eu já tive dela. Mas eu preferi adaptar essa daqui mesmo. Que é bem melhor pra mim. E pra algumas meninas também que estão iniciando. Né? Eu vou fazer um vestido daqui a pouco também. De mini. A mini rosa. Pra uma amiga minha. A cachorrinha vai fazer aniversário. Sábado, essa roupinha tem que tá pronta até quarta-feira. Ó. Certo? Vamos tirar aqui o alfinetinho. Tá? Ajeita sempre, ó. Toda vez, ó. Assenta. Tá? Vê se tá certinho, ó. Pronto. Agora nós vamos lá e vamos overlocar e depois nós vamos pispontar essa parte aqui, certo? Pronto, meninas. Já overloquei e eu já pispontei esse lado aqui, tá? Agora nós vamos mostrar o outro lado, como que eu faço o outro lado aqui, certo? Deixa eu colocar aqui no pontinho. Então, aqui, ó. Tá? Então, você vai virar essa parte pra lá, tá? Essa parte pra lá. Tá? Um pezinho de máquina, tá? Um pezinho, tá? Dá um retrocessozinho de levinho aqui e vem acertando, tá? Depois você olha a roupa pro lado de dentro, vê se tá perfeito e depois você me diz como que ficou o seu acabamento. Tá, meninas? Ó. Se você não tem overloque, faça na zigue-zague também, tá? Dá pra fazer esse mesmo método, tá? Costura, passa no zigue-zague e depois pisponta, tá? Ah, Rose, mas eu não tenho overloque. Faça na zigue-zague, certo? Agora, você olha a sua roupa pro lado de dentro, como que ficou, certo? Nós tiramos as linhas, as rebarbazinhas que fica de linha, tira tudo, certo? Pronto, tá aqui. Agora, nós vamos colocar a nossa golinha. Cadê a golinha? Tá aqui, tá? Então, nós precisamos agora encontrar o meio, tá? Acertar aqui, ó. Isso aqui tem que tá certinho, tá? Então, deixa ela aqui alfimentada, ao contrário aqui, ó. Certo? Ó, assim. O outro lado, a mesma coisa. Tá? Aqui. Ok? Então, vamos encontrar o meio agora. Aqui, ó. Ombro, costura. Colocar pertinho, assim, que dá pra vocês conseguir visualizar certinho. Dá um piquezinho aqui. Aqui nós encontramos o meio, tá? Então, ficando assim. Aí, você vai pegar a sua golinha e vai ver o ponto que tá bonito. Esse aqui, tá? Então, ele vai ficar assim. Então, você vai dobrar aqui, nós já encontramos o meio ali, né? Que eu dei um piquezinho, deixa eu ver. Nem aparece. Deixa eu dar de novo. E aí. Vou nem... Vou tacar um alfinete aqui, tá? Uma, uma. Meio doce. Então, agora, aqui, certo? Então, vamos... Você encontrou o meinho e você vai fazer isso aqui. Ó. Certo? Colocou aqui. Alfinete. E vamos... Até aqui, ó. Isso aqui vai ter que ficar aqui, ó. Então, ó. Essa parte aqui, você dá uma dobradinha aqui, ó. Dobrou? Então, essa bolinha, ela tem que ficar aqui. Então, deixa eu tirar o seu alfinete aqui pra me explicar pra vocês. Pera aí. Então, você dobra ela aqui, assim. Tá? Pega essa golinha aqui, coloca aqui, ó. E coloca ela novamente aqui. Certo? A mesma maneira que a gente faz roupa de criança, a gente faz o de cachorrinho, tá? Vamos... Colocar certinho. Aqui. Aqui. E aqui também, a mesma coisa. Então, vamos lá. Tira o alfinete, dobra aqui. Tá? Ó. Tá assim, tá? Ah, eu não sei como é que eu coloco. Então, esse método aqui, meninas, eu uso pra me colocar a golinha, ó. Pra me colocar o capuzinho, tá? Aí, depois vem as meninas perguntando. Ah, como é que coloca? Então, vocês têm que prestar atenção no que vocês estão assistindo. Ouvir mais, né? Estudar mais. Certo? Aqui. Arruma, ajeitar direitinho. Pronto. Agora, nós vamos no punho depois, tá? Deixa eu ver se eu não... Aqui. Certo? Vai ficar assim. Então, agora... Vamos colocar ela certinho aqui, tá? Arrumar aqui bonitinho. Deixa eu arrumar aqui que ela soltou ali. Deixa eu voltar novamente. Colocar ela aqui, ó. Tá? Pronto. Então, eu vou fazer isso, ó. Ela vem aqui. Eu venho reto aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer assim, tá? Deixa eu arrumar aqui certinho. Vamos lá. Eu só vou segurar ela aqui, tá? Porque eu vou... Ó, eu venho com um pezinho de máquina. Ó. Tá? Um retrocessozinho. Venho até aqui. E paro, tá? Ó, vou parar aqui. Porque eu vou colocar a outra partezinha aqui. Então, eu vou prender dos dois lados já, tá? Então, vamos deixar preso dos dois ladinhos. Vamos arrumar aqui direitinho. Ó. Saiu fora, tá? Isso aqui, ó. Aqui é lá. Tem que ficar certinho, tá? Então, lembrando. Dobramos aqui. Colocamos aqui. Aí sim. Pronto. Tá? Aí você vem aqui, ó. E já deixa arrumadinho aqui, ó. Ó. Pronto. Tá preso, tá? Ficou presinho. Ó, os dois ladinhos. Quando você soltar aqui, olha como que vai ficar. Ficar dessa maneira, certo? Só que antes, agora nós vamos colocar... Aquela... Deixa eu pegar lá, que tá do outro lado lá. Eu nem coloquei aqui em cima da máquina. Que eu uso pra colocar na camisa, né? A gente usa muito pra colocar em camisa. Então, vamos... Vou pegar lá e já volto. Vou mostrar pra vocês. É esse material aqui que eu uso, tá? Isso aqui a gente usa pra colocar... Minha irmã usa pra colocar no capuz de criança, de adulto. Ela comprou esse aqui pra mim também, o mais fininho. Que eu uso no moletom esportivo. Que é pra fazer aquelas listinhas, né? Isso aqui é um cadarço. Cadarço de algodão, olha. Então, ele fica perfeito pra você fazer o seu trabalho, tá? Quando eu fiz um canal, eu cortei o tecido, moletomzinha, e fiz as tirinhas. Agora não, agora eu faço com ele mesmo, certo? Então, vamos lá. Esse material aqui que vocês precisam ter também, tá? Esse aqui ele tem... Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tem 15 centímetros, 14. Não, 14 mililímetros. Deixa eu ver se é isso mesmo. É de 14? Não tô sem a fita médica aqui. É, ele tem mesmo, 14 mililímetros. Tá certo? Então, vamos utilizar ele aqui, tá? Então, a nossa roupinha tá aqui. Você vai pegar essa partezinha aqui, vai cortar... Deixa eu pegar a tesoura aqui. Tá? Vai cortar aqui, tá? Ó. Vai colocar aqui em cima. Não muito pra lá, tá? Você vai colocar aqui, ó. Tá? Em cima da golinha. Porque na hora que nós fazemos isso, ó... Ela vai ficar por baixo. Escondidinho, tá? Essa parte aqui, eu não dobrei, tá? Porque nós estamos trabalhando com tecido plano. Então, é bobagem você ficar dobrando pra ele ficar muito grosso. Certo? Vamos lá. Então, eu vou medir aqui, tá? Venho aqui, certo? E vamos cortar no tamanho certinho. Tá? Chegando aqui, ó. Então, você corta aqui, tá? Isso aqui é algodão. Tá? Então. Agora, vamos costurar. Bem em cima aqui, ó. Tá? Então, você vem... Certo? Vamos tirar o alfinete. Agora, podemos tirar o alfinete aqui. E vamos costurar. Certo? Fica perfeito. Depois, você olha a sua roupa mesmo. Depois de prontinho, fica muito bonito a roupa. Certo? Vamos aqui. Vamos aqui. Dar um retrocessozinho. Um retrocessozinho, tá? Tá vendo a costurinha aqui, ó? Da golinha? Então, você vem acima da costurinha, ó. Tá? E sempre tirando o alfinete. Pra tomar cuidado, pra não estragar a sua máquina. Tá? Ó. Então, vem um pouquinho. Pra tá certinho, ó. Tá? Vem atrás. A costurinha aqui, ó. Depois, você corta. Corta lá. Tá? Sempre coloca a... Agulha... Alfinete. Assim, ó. Dessa maneira. Aí, você fica mais fácil pra você tirar. Tá? Aí, você não pergunta. Ah, mas eu posso fazer isso no moletom? Pode, gente. Tá? Aí, só tô explicando aqui pra... Pra... Pra as meninas que me perguntaram. Um... Foi ontem, não? Foi esse dia, né? Que ela perguntou pra mim. Faz um vídeo, Rose. Coloca lá pra gente. Então, eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar aqui pra vocês. Não... Pra elas, né? Pra ela que me pediu. E pras outras também. Que vão aprender também a fazer esse tipo de serviço. Aqui ficou maiorzinho. Deixa eu cortar aqui. Tá? Aqui. Quando chega aqui... Pronto. Tirou. Olha só como que ficou. Tá? Aqui. Aqui não pegou. Olha aqui pra você ver. Tá vendo? Então, nós temos que voltar aqui. Levantar aqui e marcar. Então, vamos ver aqui o que houve. Que não pegou. Aqui, certo? Vou soltar essa costura aqui. E vou refazer novamente. Pronto, meninas. Ajeitei. Costurei, tá? Arrumou ali. Só soltou. Soltei com o... Meu desmanchadorzinho aqui. Agora, eu vou cortar essas pontinhas aqui. Pra mim poder virar ele. E ele ficar certinho, tá? Não vai ficar muito alto aqui. Então, eu preciso cortar essas rebarbazinhas aqui. Certo? Ó. Vamos cortar aqui. Pronto. Agora, nós vamos... Então, anda assim. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Certo? E essa parte vem aqui assim. Tá? Ó. Então, anda aqui. Então, você vai pegar essa partezinha aqui. E vai fazer isso, tá? Colocar uma alfinetezinha aqui, ó. Tá? A gente não vai despontar aqui ainda. Só na hora que a gente finalizar ele. Aí, a gente finaliza por inteiro, né? Porque assim... Deixa eu só colocar o alfinetinho aqui. Aqui também a mesma coisa. Tá? Você fazendo acertinho, ó. Deixa eu pegar o alfinetinho aqui. Aqui. Então, olha pra você ver como que fica o trabalho de vocês. Depois vocês me falam o que seus clientes acharam. Né? Então, é isso aqui, ó. É. E quando eu vou fazer as coisinhas, as minhas roupinhas, eu... Eu olho muito a minha cachorrinha assim, fico olhando. Você merece uma coisa bonita, querida. Uma coisa bem bonita, bem séria mesmo. Olha aqui, ó. Tá? Fica aqui, ó. Estou certinho, tá? Então, agora, eu vou colocar... Eu preciso colocar aqui. Antes de eu finalizar aqui, deixa eu virar ele aqui. Vamos desvirar ele de novo. Vamos deixar ele assim, tá? Aqui. Deixar ele aqui, esse normal. Depois a gente volta nele, tá? Só pra mim ver o que eu fiz. Então, ficou bom, ficou ótimo. Vamos voltar aqui, tá? Eu faço devagar o vídeo pra vocês poderem entender, né? Eu coloco bem pertinho pra vocês verem como que ficou, certo? Eu vejo que algumas falas que meus vídeos são longos. Se você não quer aprender, minha filha, então melhor não assistir, né? Que tem tanta coisa nessa vida que a gente demora pra aprender, porque a gente tem que estudar. A gente tem que ler, né? E as pessoas, elas querem aprender assim, achando que ela é Bidu. Então, vamos lá. Aqui. Eu não aprendi a costurar sozinha. Eu fiz um corte de costura, né? Eu aprendi também a costurar quando era pequena. Tanto que minha mãe... Minha mãe dava aula de corte de costura. Tá? Então, isso aí já tá no sangue, né? Aqui. Vamos aqui, medir certinho aqui, ó. Eu preciso encontrar o meinho, tá? Pra me ver quanto que eu vou colocar de punhinho ali, tá? A minha gelinha, ela tem 25 centímetros. Tá? De comprimento. Agora, o vestidinho dela, eu deixo 23, que eu posso deixar lá empinadinha. Bonequinha. Certo? Agora, aqui, eu preciso... Antes de tudo, eu vou começar a alfinetar, tá? Então, eu venho aqui, nas minhas costurinhas aqui, ó. Tá? Ó. Vamos... Eu tenho que achar a caixinha de alfinete, minha. Que tá cheia de alfinete. Que não presta isso aqui. Aqui, vamos alfinetar aqui. Certo? Eu vou colocar punho aqui, nessa região aqui, tá? Como assim? Como nós fazemos aquele moletom... Moletom não, eu fiz o macacão. Macacão azul, lembra? Que eu fiz o macacão aqui no canal. Eu ensinei aquele método de vocês colocarem o tipo de punho. Que ele é um X, né? Fica bem melhor. Vocês podem usar aquele método pra fazer até os moletom esportivos mesmo. Pros menininhos, principalmente, né? Porque a cabinha deles é mais alta, aí não fica aquela coisa suspensa. Certo? Ó. Aqui. Hum? Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Alfineta direitinho. Não adianta alfinetar de qualquer jeito. Tem que alfinetar certinho como você vai fazer o seu trabalho. Certo? Então, aqui, eu preciso que a Angeli tenha 35 de peito. Certo? Então, isso aqui tem que tá com 35. Deixa eu ver se eu acho um alfinetinho aqui. Não é alfinete ali. Ah, eu preciso achar. Vou colocar meu alfinete ali e eu trazer aqui. Uma paradinha no vídeo aqui pra me achar a caixinha de alfinete. Meninas, olha. Eu vou medir aqui, ó. Eu tenho 6,5, tá? Então, eu não vou cortar. Eu vou cortar essa medida aqui. Eu já cortei. Ele ficou com 4,5, ó. 4,5, tá? Cortei dois pedaços. Um pra cada lado, tá? Vocês podem tá cortando o aqui, geralmente, que você mede aqui, ó. Ah, deu 6,5. 6,5. Então, você vai cortar 5,5. Tá? Sempre, é, meio. Deu 5,5. Você corta. Eu cortei com 5,5. Ó. 5. Opa. Deixa eu ver. 4,5. Tá? Tinha dado 6,5. Eu deixei com 4,5. Porque ele vai esticar, tá? Ele vai esticar o suficiente aqui, ó. Vai até passar, tá? Então, eu já cortei com essa medida de 4,5. Agora, eu vou costurar ele aqui, tá? Pra me colocar, costurar ele aqui, pra depois eu começar a medir aqui, tá? Então, vamos prestar atenção bem nessa parte agora, tá? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Tá? Então, olha aqui. Deixa eu fechar aqui um pouquinho, um ponto. Tá? Então, vai ter acessozinho, ó. E vem aqui entrando, tá? Ó. Entrou, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro também, tá? Aqui, ó. Vai ter acessozinho. Vamos cortar aqui, ó. Vamos cortar esse outro aqui também, tá? Tinha, sozinhas, tá? Tão ficando assim, certo? Deixa eu achar certinho aqui. Aqui, ó. Vamos pegar nossa partezinha aqui, agora nós vamos colocar aqui, ó. Vira de ponta cabeça, virou, tá? Lembra, aqui como nós fizemos aqui, a mesma coisa vai ser feita aqui, ó. Tira aqui seu alfinete, tá? Dobra aqui assim, tá? Dobrou, coloca ele aqui, ó. Ó, dobrou, coloca aqui, pega o seu alfinete e alfineta. Aí, depois, vamos costurar até aqui, tá? Então, vamos costurar até aqui. Deixa eu soltar seu alfinete aqui. Tá segurando aqui. Então, vamos fazer assim dos dois lados, tá? Então, deixa eu tirar o alfinetinho aqui, tá? Lembra, meio tá aqui, ó. Olha lá, o piquezinho ali, dobrou. Dobra aqui assim, dobrou. Você sempre deixa essa marcação, você nunca vai errar, tá? Você fazendo isso, você nunca vai errar, ó. Tá? Feito isso, ó. Fez ali, pronto. Coloca aqui, tá? Fazendo de pertinho, dá pra vocês... Ó, agora dá um retrocessozinho e vem, tá? Agora, essa partezinha aqui, nós vamos esticar até aqui, ó. Tá? É pouquinha coisa que nós vamos esticar, certo? Ó, um pezinho de máquina, meninas, ó. Sempre trabalhando com o pezinho de máquina, tá? Vamos fazer isso, ó. Pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Não tem como dar errado, porque tá tudo certinho, as medidas. Sempre você trabalhando com o pezinho de máquina, tá? Então, vamos soltar aqui. Então, esse aqui, você vai colocar ao contrário, tá? Ó. Vai colocar aqui, tá? Vem aqui, já costura. Um pezinho de máquina também. Deixa eu arrumar aqui certinho. Tá? Ó. A câmera fica bem na minha frente, tá, meninas? Muito na minha frente. Às vezes, ele também atrapalha. Mas, pra vocês, vai dar certinho, tá? Então, tá aqui. Costurou, tá? Vamos soltar aqui. Lembra? Então, vamos lá. Encontramos o meio. O meio tá aqui, ó. Ó lá, marcação ali, tá? Marcamos. Ó, Rose, marquei. Pronto. Pega ele aqui e volta pra trás, tá? Ó. Dessa maneira aqui, ó. Então, agora vem, tá? Solta ali, coloca ali e vem. Um pezinho de máquina, tá? Ó. Gente, vocês nunca vão mais errar na sua vida. Nunca mais. Tenho certeza. Tá? Ficando assim. Agora, o que nós vamos fazer? Eu preciso agora... Agora, vamos desvirar aqui. Vamos desvirar aqui um pouquinho. Só pra gente... Pode desvirar aqui, não tem problema. A gente pode desvirar, deixa desviradinho aqui. Pra vocês verem certinho. Tá? Nós vamos overlockar ali. Mas, primeiro, nós vamos ter que achar a medida do punhinho das perninhas ali, certo? Então, vamos aqui. Aqui, ó. Ó, dá certinho, tá vendo? Não tem como você errar. Depois é só arrumar ali que tá... Certo? Agora, nós precisamos encontrar essa parte aqui. Então, vamos alfinetar aqui novamente. Tá? Vamos alfinetar aqui. Tá? Aqui assim. Fui buscar a fita métrica. A fita métrica tava lá em cima da minha cama. Vou achá-la aqui mesmo. Certo? Aqui. Pronto. Agora, eu preciso achar o meinho. Certo? Então, vamos lá pegar o nosso macaquinho aqui. Nosso pijaminha, tá? Nós vamos colocar essa parte aqui. Ó, aqui em cima. Tá? Ó. Você vem... Encontrando aqui assim, tá? Ó. Vamos encontrar... O meinho dessa roupa aqui, até aqui, tá? Vamos encontrar aqui, ó. Deu 25. 25 mais 25 e 50. 50 centímetros. Você não vai pegar 50 centímetros e vai colocar aqui. Então, nós vamos usar a reguinha de 3, tá, meninas? Aquela reguinha de 3, ela já existe há muito tempo, tá? Ninguém é dono de reguinha nenhuma, não, viu? Ó. Certo? Ó. Agora, você vem... Vamos dividir aqui, ó. Tá? Divide aqui por 3. Dividimos, certo? Ó. Se você olhar ali, ele tá no 100, tá? Então, vamos arrumar certinho aqui, ó. Aqui. Certo? Então, ó. Dividimos 3 partes iguais. 3. Então, essa parte aqui, que é maior, tira. Então, você vai usar essa aqui, ó. Ficou 34 centímetros, tá? 34 centímetros. Então, você vai usar 34 centímetros de comprimento aqui, ó. Tá? Então, você marca aqui, ó. 34 centímetros. Tá? Lembrando, ó. 34 centímetros. Tá? Ó. Cadê? 34 centímetros. Vê. Aqui. Ó. 34, tá? E eu vou deixar 33,5. Tá? Ó. 33,5. Certo? Porque meu punho é um punho bom, tá? Esse punho aqui é um punho muito bom. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar o meninho aqui. Colocar aqui. Certo? Ó. Então, aqui. Então, isso aqui eu tô fazendo esse vídeo aqui. Estou fazendo esse vídeo aqui. Para as minhas meninas. Elas. Uma delas lá que me pediu. Para me fazer esse vídeo e deixar aqui, tá? Aqui. Certo? Já. Agora vamos dobrar ao contrário, tá? Ali é o avesso. E esse aqui é o direito. Então, aqui. Ficando aqui. Certo? Ó. Então, esse meninho aqui vira o macacão de ponta cabeça. Tá? Você vai colocar ele aqui. Nessa medida aqui, ó. A marcação ali, ó. Tá? Então, você vem e coloca aqui. Certo? Pronto. Sempre ele beirando aqui, ó. Tá? Quando chegar aqui. Tá? Ó. Ele vem aqui. Então, você solta esse alfinete aqui. Tá? Ele vai ficar assim. Aí, a menina que me perguntou aí. Que ela tem a dificuldade na hora de colocar esse tipo de punho. É. No X, tá? Então, aqui, ó. Eloísa. Eloísa lá de Avaré. Então, é dessa maneira, Eloísa, ó. A sua jaquetinha ou o seu macacão. Você vai fazer esse método aqui. Certo? Então, você vai colocar o punho, tá? Então, se você não for usar o punho em macacão, você vai fazer na jaqueta, né? Então, é dessa maneira. Sempre virando, ó. Então, você dobrou. Tá? Você vai vir aqui, certinho, ó. E vai, ó. Essa partezinha, você vai colocar aqui, ó. Tá? Aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Ó, ficando assim. Desdobrar aqui. E você vem aqui e costura, tá? Deixa eu tirar aqui. Antes da gente pespontar lá, antes de eu verlocar, sempre vem aqui, ó. Tá? Costura bem em cima aqui, ó. Dessa costura aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Certo? Pronto. Depois, você vai esticar isso aqui. Pra deixar certinho. A mesma coisa, você vai fazer com esse lado aqui, ó. Tá? Deixa eu soltar o pezinho ali da máquina. Tá? Certo? Ó. Faz aqui assim, ó. Tá? Vem aqui. Tira seu alfinete aqui, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Tá vendo? Ó. Já tá assim. Mas você precisa fazer assim, dessa maneira, ó. Certinho aqui, ó. Tá? Ó. Vamos lá agora na máquina e vamos costurar, tá? Mesmo jeitinho. Então, dessa maneira, eu consigo ajudar vocês aí. Tá? Vou colocar aqui. Certo? Agora, eu vou lá no overlock e vou overlocar aqui. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Tá? Então, tá aqui, ó. Já costurei, tá? Então, vê se tá certinho. Ó. Essas beiradinhas aqui, ela tem que ficar na parte de fora. Porque nós vamos costurar ela no macacão, tá? Então, levanta o pezinho da máquina aqui e overlocka, tá? Ó. Depois, essa parte aqui, ela vai ficar pra lá. Tá? Ó. Vamos cortar aqui. E cortar aqui. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Tá? Aqui. Lembra? Nós costuramos aqui, ó. Então, a mesma coisa, nós vamos fazer desse lado, tá? Vamos lá. Vamos levantar um pouquinho esse pé aqui. Ó. Tá? Cortamos aqui, cortamos aqui. Opa. Tá? Agora, vamos desvirar. Tá? Vamos desvirar. Ficando assim, certo? Dos dois lados, olha só. Então, é fácil, não é difícil. Tem dificuldade ainda? Nós vamos tirar nossas dificuldades lá no grupo. Tá? Vou fazer os videozinhos curtos pra vocês tirarem as suas dúvidas, certo? Então, agora, nós vamos voltar lá pra máquina, que nós vamos dividir esse punho aqui, ó. Tá? Vamos embora. Vamos finalizando, ó. Tá? 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 Então, aqui... Vamos ver se tá certinho, ó. Vamos ver se tá certinho, ó. A costura aqui, ó. Ela costura. Essa costura aqui, ó. Ela tem que ficar costura com costura. Certinho, ó. Tá? Alfinete aqui. Vem aqui. Tá? Olha só. Aqui, pega o outro alfinete. Aqui. Certo? Agora, esse outro lado também faz a mesma coisa. Tira aqui. Veja se tá costura com costura. Ó. Costura. Costura. Aqui. Pronto. Tirar essa alinhada. Solta. Certo? Aqui. Andando aqui, assim. Ó. Vamos pegar uma alfinetinha e vamos colocar aqui. Certo? Pronto. Agora, nós vamos ter que esticar esse punho, tá? Ó. Você junta ele aqui certinho. Tá? Estica. Pega ele aqui assim, ó. Junta um aqui no outro. Ai, meu dedo. Olha. Estica. Ó. Encontrou? Coloca um alfinetinho aqui, ó. Certo? E pronto. Tem segredo. Ó. A mesma coisa aqui. Junta aqui, ó. Certinho aqui. Juntou ali, ó. Pega essas duas partes aqui, ó. Uma na outra ali. Juntou ali, tá? Então, não tem como, assim, ficar um lado mais franzido que o outro. Você esticou, certo? Ó. Alfineta aqui. Depois, eu quero que vocês façam aí. E possem no Face e me marcam. Certo? Então, agora, nós vamos lá overlocar. Agora, nós vamos overlocar tudo, tá? Nós vamos overlocar. Vamos costurar, aliás. Antes disso tudo, agora nós vamos costurar. Porque nós estamos trabalhando com tecido plano, tá, meninas? Então, um pezinho de máquina, tá, meninas? Ó. Um retrocesso. Tá? Vira. Um pezinho de máquina, tá? Vamos tirar aqui o alfinete. Ó. Ajeita certinho. Certo? Não tem. Primeiro, costura. Depois, overlocar. Tá? Ó. Você vai esticar o punho. O punho precisa esticar pra costurar, tá? Ó. Vamos tirando aqui, ó. Tá? Ó. Estica aqui certinho. Tudo certinho. Não tem como dar errado, tá? Vocês vão dizer, ah, deu errado aqui. Então, algo você fez lá no início. Tá? Aqui, ó. É complicado. Não é complicado, gente. Às vezes, a gente... Ai, mas eu não... As pessoas que não sabem costurar, elas acham dificuldade, sim, lógico. Mas aquelas que são curiosas também, às vezes tem dificuldade, às vezes não. Até mesmo quem já costura. Entendeu? Eu mesmo. Às vezes, quantas vezes eu falo, eu fiz, ai, não deu certo. Ai, vou fazer desse jeito de novo. Até pra você procurar um jeito que é mais fácil pra você e fica mais fácil pro aluno aprender também, né? Aqui, ficando assim, certo? Agora, vamos esticando. Sempre esticando, ó. Temos que esticar o punho. Tá? Ó. Aí, depois nós vamos pro overlock, overlockamos, e depois nós vamos voltar aqui e vamos despontar, tá? Ó. Aqui, certinho, tá? Eu não sei fazer vídeo correndo, tá? Eu não consigo fazer nada correndo. Não tô fugindo de ninguém, certo? Não quero passar perna em ninguém, então, vamos lá. Certo? Aqui, ó. Estamos finalizando já a nossa roupinha, mas é que tá muito bonita, tá? Agora, vamos soltar aqui, tá? Ajeitando certinho, ó. Pra não sair fora, que às vezes sai fora um pouquinho, tá? Ajeita, tá? Tá? Vendo aqui. Pronto. Então, daqui a roupinha, certo? Olha só. Dos menininhos é a mesma coisa, só que dos menininhos é mais alto, então, você tem que fazer essa parte maior, tá? Então, ela não vai dar 34 centímetros, tá? Ela vai dar maior, porque acaba dos menininhos é mais alta, tá? Então, agora nós vamos lá overlockar, tá? Agora, vamos overlockar todinho ele em volta. Overlockamos aqui e já fazemos a barrinha também, tá? Certo? Então, vamos lá. Agora, ó. Tá vindo a dólar como eu coloquei lá, tá? Vai aqui, levanta o pezinho um pouquinho, ó. Não precisa nem levantar o pezinho, vai direto, tá? Ó. Mas você vai posicionando a roupa certa. Colocando a mão embaixo aqui, pra ver se não tá nada dando pelote. Coloca uma peça, a parte de trás na frente, você pode costurar, então, tem que prestar atenção nisso, tá? Ó. Agora, você vem com essa costura, essa costura aqui, ó. Essa agulha, bem rentezinha essa aqui, tá? Ó. Não é em cima, é do ladinho, tá? E você já costurou, você só tá fazendo um bom acabamento. Tá? Eu brilho com as minhas meninas no acabamento, sabe? Porque isso aí eu aprendi muito, foi com a minha mãe, com a minha irmã. Aqui, ó. Certo? Deixa eu levantar aqui. Ó. Tá? Pronto. Tendo aqui, meninas, olha. Certo? Agora, nós vamos desvirar aqui, que eu vou overlockar aqui, ó. Tá? Deixa eu, não vou nem desvirar. Deixa eu. Se você quiser colocar um punhinho aqui, você até pode colocar. Mas, como eu já fiz a manguinha assim, ó. Eu vou... Ó. Eu vou overlockar a manguinha e vou fazer a barrinha. Tá? Igual eu fiz na perninha, tá? Ó. Ela é magrinha. Ela é magrinha, sabe? Ela é pequenininha, mas nem magrinha. Ela tá com 35 centímetros. Fogadinha, né? Na barriguinha que eu deixei. Porque é um tecido que não estica. Então, você não pode deixar o cachorro desconfortado. Tá? Eu pesquiso bastante nessa parte, antes de eu fazer a roupinha pro meu cachorro. Sabe? Você não vai incomodar eles. Né? Eu poderia fazer essa barrinha aqui, ó. Esse engenheiro aqui, depois que eu pespantasse o macacão inteiro. Mas, eu já tô adiantando aqui. Deixa eu levantar essa parte aqui. Pra me terminar, que eu tenho que fazer uma roupa ainda hoje. Vou fazer uma roupinha hoje. Eu vou cortar uma roupinha. As duas, né? Tem uma encomenda ainda. Certo? Então, agora nós vamos lá fazer o quê? Agora nós vamos pespontar essa parte aqui, ó. Tá? Isso aqui vai pra lá. Eu vou pespontar todinho. Esse macacãozinho aqui. Pra onde eu vou prender a golinha. Vou prender tudo. Tudo, tudo. E mostrando pra vocês como que eu faço, tá? Não é o que as pessoas fazem e deixa assim. Não. Não quero deixar assim. Então, é dessa maneira que nós vamos fazer. Trabalhar deixando a costura toda sentadinha. Certo? Olha que ficou duas costuras. Tá? Porque ficou a que nós costuramos. E a outra é overlock. Tá? Certo? Então, eu preciso ficar um pezinho de máquina todinho. Volta todinho aqui. Deixa eu ver se eu não deixei nada lá. Então, vamos pra aqui. Certo? Então, é aqui. Agora, vamos tirar o alfinete. Deixa eu colocar aqui. Apertar aqui. Esse lado aqui também. Isso aqui. Esse ladinho aqui. Pronto. Certo? Então, nós vamos aqui. Vou começar aqui. Olha, presta bem atenção agora, tá meninas? Aqui nessa parte aqui, eu vou colocar a etiquetinha. Isso aqui é o PP. Então, eu preciso usar o PP. Não sei onde é que tá o PP. Da etiqueta aqui. Deixa eu ver. É, PMG. Acho que... Ah, tá aqui. Aqui. O PPzinho. Da dona Geli. Então, o dela vai ser preso aqui, ó. Tá? Eu vou deixar essa etiquetinha preso aqui, ó. Certo? Não? Não? Não. Não. Pronto. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui certinho. Vou alfinetar e já voltamos. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Essa parte aqui, a parte das costas aqui, ó. Tá? Viradinho pra lá. Então, você vai pegar a sua parte aqui assim, tá? Aqui. Sempre virando pra lá, tá? Ó. Então, vamos lá. Um pezinho de máquina, tá? Aqui embaixo do bracinho aqui, ó. Você pode vir até de lá. Mas não tem essa necessidade de ir lá do com o início, tá? Você pode fazer dessa maneira aqui, ó. Um pezinho de máquina pra você deixar assentadinho a costura, tá? Deixa eu ver se já deu certinho, já. Então, vamos, ó. Tá? Vem acertando aqui, ó. Costura. Tá? Vou acertar aqui, ó. Virando até chegar ao outro lado, na posição que nós começamos, tá? Vai fazendo isso aqui até o outro lado, ó. Certo, ó. Pode esticar também, ó. O topo, você vai ter que esticar ele mesmo, ó. Tá vendo? Até o outro lado. Ó, meninas. Estamos chegando até o outro lado aqui, ó. Até embaixo da cavinha aqui, ó. Tá? Ó. Fezando aqui. Pronto. Certo? Então, a costura. Agora, você dá uma olhadinha nessa costura, como que ficou assentadinha. Tá vendo, ó? Certo? Agora, nós vamos aqui. Tá? Ó. Agora, nós vamos vir aqui. Aqui, essa parte aqui, a gente vem, tá? Só que eu venho pro lado de fora agora, por quê? Porque aqui eu preciso costurar certinho. Porque se eu virar o contrário, eu não vou conseguir costurar, tá? Então, eu já alfinitei, deixei alfinetadinho aqui. Deixa eu soltar aqui. Tá? Ficando assim. Deixa eu cortar, deixa eu alfinite pra lá. Agora, nós vamos vir aqui. Certo, ó? Um pezinho de máquina, tá, meninas? Ó. Vem bem aqui, sim. Na costura, ele vai dar um pezinho de máquina, tá? Dá um retrocessozinho e venho, tá? Estica certinho, ó. Tá, chegou aqui, levanta o pezinho da máquina, tá? Vamos tirar o alfinete e vamos dar segmento aqui, ó. Tá? Ó, sempre na pontinha ali, certinho, ó. Ó. Certo? Agora, vamos chegar aqui, ó. Levantamos o pezinho de máquina. Agora, nós vamos costurar essa parte aqui, ó. Tá? Ó. Não precisa ser muito na beirada, tá? Porque senão sai fora. Você vem... Tira o alfinetinho aqui, ó. Certo? Dá uma olhadinha antes lá, tá? Tira o alfinete aqui. Esse aqui, essa outra aqui. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Certo? Se você não quiser colocar o alfinete, a etiqueta ali, você não precisa colocar. Pode colocar a etiqueta em outro lugar. Mas eu deixei pra eu colocar ali. Né? A minha etiqueta mesmo. Nosso logo mesmo, ele fica na frente. O alfinete. Aqui, ó. Opa! Tá? Levanta aqui assim, tá? Tira o alfinete aqui. E vamos dar a sequência. Certo? Agora, vamos colocar o botãozinho. Tá? Chegou aqui. Virou. Tá? Tá? Então, você assenta a costura, tá? Aqui. Agora, vamos fazer a barrinha da manguinha aqui, tá? Esse aqui eu não deixei compridinho, deixei ele curto, tá? Ó. Tá? Eu fiz a medida da Angeli, tá? Tem outras cachorrinhas que tem o mesmo tamanho dela também. Então, aqui. Você faz isso e vamos costurar aqui. Pronto. Não tem segredo, né, meninas? O mesmo jeitinho que vocês costuram ali, você costura aqui também, certo? Bora lá agora. Deixa eu virar ele aqui assim, pro lado de dentro, que é melhor pra mim. Pronto. Costurou. Ele não fica retorcido. Quando você faz aquela voltinha ali, ele não deixa retorcido a sua peça, entendeu? É fácil de você tá trabalhando dessa maneira, certo? Então, vamos fazer isso aqui e já voltamos. Pronto, meninas. Olha como que ficou a nossa pecinha, tá? Então, ela fica assim, ó. O acabamento, o lado de dentro, o lado da costura. Tá? Ficando assim. Agora, nós vamos colocar o botãozinho, tá? Vamos colocar o botãozinho aqui pra lá. E já mostro pra você como que ficou a roupinha. Certo? Essa roupinha aqui. Ela finalizadinha já, direitinho, né? Vou mostrar pra vocês, ok? Pronto, meninas. Finalizado, tá? A nossa roupinha, a nossa pijaminha. Tá? Esse aqui é com o botãozinho. Olha como que ficou perfeito. Tá? Dessa maneira, fica bem melhor de vocês estarem colocando tanto pra menina, pra machinho, como pra feminha, né? Lembrando que dos menininhos, essa parte aqui é mais alta. Então, você vai poder trabalhar tranquilo, tá? Olha só como que ficou. Deixa eu ver o tamanho dele. Ele ficou agora. Tá? Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Ficou do tamanhinho da dona Jolie, ó. 25 centímetros, tá? O punho nem conta, porque o punho, ele fica em cima. Certo? Agora, o peitinho, ela tem 35 folgadinho, né? Então, eu deixei, ó. 30, quase 36 centímetros. Mas, é porque é um tecido que não estica, tá? Então, você não pode deixar muito apertado, tá? Então, tá aqui, ó. Ficando dessa maneira. A roupinha. Certo? Olha que belezinha que ficou. A nossa etiquetinha ficou aqui também, ó. Certinha. Quando você pisponta já aqui a manguinha, ela já fica sentadinha, né? Olha que belezinha que ficou, meninas. Com docinho. Tá? Então, esse aqui é um tecido plano. Esse aqui é moletinho, né? Eu usei a Rita número 12. Tá? Esse aqui é o... É o rosa choque, tá? Então, ficando dessa maneira aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha por dentro. A gente dá uma olhadinha, né? Tirar essas... Tirar essas linhas que ficam, tá? Aí, fica mais assentado aqui, ó. Se você overlockar e deixar, ele vai ficar assim, ó. Como ficou aqui, ó. Tá? Então, ele assentadinho, fica bem melhor. Fica uma coisa mais limpa, né? Então, tá aí, meninas. Espero ter ajudado a minha aluna lá, que ela pediu. Aqui. Certo? Então, é isso aí, meninas. Não esqueça de deixar o seu like aí, né? Se você não é inscrito ainda, vocês se inscrevam, né? Curtem, compartilhem com seus amigos. E vem chegando coisinha nova aí pra vocês. Novidades. Muitas novidades. Hum? Certo? Então, é isso aí. Certo? Eu vou colocar na Angelique depois, pra gente ver como que ficou na madame, né? Eu não deixei a manga muito comprida. Deixei mais curta, porque as perninhas estão peludinhas, né? Estão ficando assim, ó. Eu já fiz pra ela, pros menininhos, pra Angelique também, com elástico. Ficou bom? Ficou. Mas eu achei legal mesmo, foi com punho, tá? Ficou bem melhor. Bem melhor mesmo. E as golinhas redondinhas pras menininhas, né? E as golinhas quadradinhas pros menininhos. Olha que coisinha fofa, gente, que fica. Tá muito lindinho, certo? Então, é isso aí. Um beijão pra vocês e até a próxima. Bye!